Bem, vamos falar de coisas sérias. Hoje não vou começar o vídeo da forma habitual. Isto porquê? Porque estou um bocado desiludido, desanimado, chateado. E ontem à noite estive a tirar fotografias com o meu novo smartphone. Pessoal, estou extremamente desiludido. Isto porquê? Vamos tirar aqui o menino, porque ele está lá mal com o que eu ando. Cá está. Sensor, ok. Isto funciona tudo muito bem. Funciona o sensor, funciona... Pá, funciona tudo, tudo muito bem. Menos uma coisa. Tem aqui uma mosca. Tem 22 megapixels no seu sensor, mas... Pá, eu tenho que bater na mesa. E estou-te a falar o mais sincero possível. Mesmo até, se tu viste o meu vídeo a dizer que eu ia buscar a tela móvel, eu disse, pessoal, em termos de características está muito potente. Mas, deixem-me experimentar e eu depois vim cá dizer-vos. E aqui estou eu. Estou a dizer-te que vou encostar. Vou encostar o Mi Note 2. Sim, vou encostar. Porque eu não quero andar com o telemóvel em que sinta que já estive melhor em termos de fotografia. Ok. Em termos do resto de especificações, brutal. Brutalíssimo. Muito espaço. Muita memória RAM. Fluidez incrível. Top, top. Não, 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 não. A sério. Estou mesmo desiludido. Eu vou-te mostrar algumas fotos que tirei. E se calhar alguns de vocês vão dizer, ei, não, essas fotos são demais. Pessoal, mas eu com o Honor 8, eu tirava melhor as fotografias. Opa, o equipamento é muito bom. Sim, mas para mim, para ele ser excelente, tem que ter uma ótima câmera fotográfica. Eu estou sempre a tirar muitas fotografias, tiro muitas fotografias. Por vezes não as publico, mas eu gosto de tirar. Eu tiro fotografias. Depois vou ao Google Fotos passado um ano e gosto de ver todas as fotografias que eu tenho andado a tirar. Gosto de ver. Gosto de ver na cronologia tudo que eu tenho tirado. E a experiência não tem sido agradável. Não. E não estou há muito tempo com ele. Por isso eu não vou estar aqui à espera de um milagre que aconteça, uau, grandes fotografias. Não. Nada disso. Vais ficar aí. Quer dizer, não vais ficar aí. Vou-te colocar no outro lado. Se vocês seguem o Instagram, vocês vão perceber que eu tenho tirado fotos muito boas. Fotos noturnas. Porque nós, em noturnas, é que vemos a potência realmente de um sensor. A forma como ela capta todas as luzes, que não são muitas. Em grande parte das vezes quando estamos a tirar fotografias de noite. Mas, pá, eu fiquei mesmo desiludido. A primeira vez que eu saí com ele eu disse, ui, isto se calhar não está assim muito bem. Depois, no dia a seguir, epá, isto não está bem. E no terceiro dia, não. Chega. Eu não preciso estar a fazer nenhuma promessa a dizer, ah, eu vou ficar com um telemóvel durante dois meses, durante três vezes. Não. Eu prefiro andar com um telemóvel bem mais fraco, não estou a dizer wonder, não estou a dizer, não sei. Mas, eu prefiro andar com um telemóvel que me satisfaça em termos de fotografia. Porque eu não quero andar com um telemóvel e com uma câmera fotográfica ao meu lado. Eu quero andar com um telemóvel com uma boa câmera fotográfica. Atenção, eu não estou a dizer que quem comprou um Mi Note 2 fez uma má escolha. Mas, para mim, não dá. Porque já tive telemóveis com câmeras fotográficas superiores. E lembra-te, este tem 22 megapixels. Isto é mais uma prova do que eu já disse em vídeos anteriores para a online em que os números não são tudo. E, neste caso, é bem verdade. 22 megapixels, de uma forma muito generalista, tu dizes, ah, excelente câmera. Mas, na realidade, nas noturnas, não é. Bem, vou-me embora. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo. Eu hoje estou assim um bocado desanimado. Estou, porque tive mesmo consciência, ao analisar as fotografias no computador, que, pá, não são merecidas de um equipamento com mais de 500€. Estou a dar-te a minha opinião em relação ao equipamento. Não quero dizer que a minha opinião seja a maior e a melhor de todas. Não. É apenas a minha opinião. Tu vais ter outra opinião. Tu, muito provavelmente, desse lado, estás a dizer, Nuno, eu gosto. Tudo bem. Só te estou a dar a minha opinião. Foi apenas um vídeo para te explicar a minha posição em relação ao smartphone que eu vou utilizar. Porque já sei que depois vocês vão dizer, ah, afinal voltaste a isto. Afinal voltaste a isto. Não disseste que... E assim, estou-te a explicar. E depois, cujo-te ter aqueles comentários todos de vocês. Ai, Nuno, tum-tum, a martelarem-me a cabeça e essas coisas todas. Porque vocês às vezes são maus comigo. São. 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 Eu faço isto com muito gosto, mas... Às vezes vocês... Tenham calma. Levem a vida na boa. Vá, fica bem. Um grande abraço aqui do Nuno. E vejo-te no próximo vídeo. Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.